É mágico o instante que eu te encontro É bálsamo que invade o meu peito Me sinto tão feliz que fico tonto Por mais que eu evite não tem jeito Você tem um poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado por seu beijo Que tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão agora sim Sabe de mim como silêncio e meus pensamentos Fala com os olhos quando me olha Eu não aguento E fico assim em suas mãos Feito menino Às vezes acho que você é dona Do meu destino É mágico o instante que eu te encontro Sou sempre levado por seu beijo Que tem sempre levado por seu beijo Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão agora sim Sabe de mim como silêncio e meus pensamentos Fala com os olhos quando me olha Eu não aguento E fico assim em suas mãos E fico assim em suas mãos Feito menino Às vezes acho que você é dona Do meu destino Sabe de mim como silêncio e meus pensamentos Fica de mim como silêncio e meus pensamentos Fala com os olhos quando me olha Eu não aguento E fico assim em suas mãos Feito menino Às vezes acho que você é dona Do meu destino É mágico o instante que eu te encontro 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 É mágico o instante que eu te encontro